Meu nome é Gisela Maier, eu sou médica cardiologista e sou responsável pelo Centro de Hipertensão Pulmonar da Santa Casa de Porto Alegre. Trabalho nessa área há mais de 20 anos e especialmente trabalho em pesquisa em hipertensão pulmonar há 20 exatos anos, neste ano de 2023. A pesquisa clínica tem sido fundamental na nossa área, porque a hipertensão pulmonar é uma doença considerada rara e é uma doença com uma mortalidade muito alta. Se nós não oferecermos algum tratamento para o nosso paciente, a gente pode ter um número de óbito bastante grande em torno de 2 a 3 anos após o diagnóstico da doença. A área de pesquisa clínica tem sido muito dinâmica e evoluiu muito na hipertensão pulmonar. Por isso a importância da gente desenvolver esse trabalho também junto à nossa instituição, porque a pesquisa clínica trouxe para os nossos doentes a oportunidade de ter acesso a medicações novas muito antes do que elas estão no mercado e com isso a gente tem modificado a qualidade de vida dos doentes porque a pesquisa clínica traz consigo não só medicamentos novos para o doente, mas também traz possibilidade de realizar exames que por vezes a gente não consegue no sistema público realizar, acesso a visitas clínicas, a cuidados específicos que a gente consegue oferecer ao nosso paciente de uma maneira muito mais completa, integrada, uma equipe multidisciplinar cuidando desses doentes. Nós somos, na maioria dos estudos clínicos oferecidos mundialmente, o número 1, o centro que mais randomiza e mais screena pacientes em hipertensão pulmonar. Também somos considerados mundialmente o centro de excelência em pesquisa clínica em hipertensão pulmonar, dada a qualidade dos nossos dados, a qualidade do nosso trabalho, a qualidade dos nossos investigadores e a aderência dos nossos pacientes aos estudos clínicos. E isso é fruto de um trabalho em parceria entre o centro de hipertensão pulmonar e a Santa Casa de Porto Alegre. Legenda Adriana Zanotto